Aqui é o Marcio Meira da cidade de Amaragi, Pernambuco, e hoje vamos tratar sobre a fidelidade partidária. Com relação à prefeita de Amaragi, Pernambuco, a senhora Aline Gouveia e o seu vice Wagner Magal na fidelidade partidária e com os seus representantes dessa política, buscando elegê-los e elegê-la de uma forma majoritária. E esses são os candidatos que a prefeita Aline Gouveia apresenta, representa e faz campanha para que possa trazer tudo aquilo que ela sente de necessidade de realizações para Amaragi. Deputado Federal, Guilherme Uchoa, 4019. Deputado Estadual, Silêncio Guedes, 4040. Para a senadora, Tereza Leitão, 130. Para governador, Danilo Cabral, 40. E para presidente da República, 13, Lula. Junto com os seus correligionários, equipe de gestão, vereadores, vereadora. E o colégio eleitoral, que ela vem buscando trazer o maior contingente de votos e que estão imbuídos nesse momento por tudo que vem acontecendo. dos encontros, dos bate-papos, dos debates e essa integridade do eleitor que realmente se defende a votar nos candidatos e candidata da prefeita Aline Gouveia de Amaragi. Por isso, a fidelidade partidária é o cumprimento de tudo aquilo que representa para trazer os votos dos seus candidatos e candidata para que possa erguer a bandeira majoritária do município e assim conseguir as realizações necessárias para o município de Amaragi-Perdobuco.